Que tal você ter aí na sua casa um home theater como este aí, ou quem sabe uma cozinha linda como essa? Tô aqui na Via Móveli com a Michele, tudo bom Michele? Tudo bem, Cris. Michele, vamos começar falando sobre matéria-prima, sobre qualidade. 100% MDF, o nosso móvel é todo em MDF, caixa, portas em 18mm, corrediças telescópicas, diversos tipos de aramados. A gente quer mostrar pra você, olha só, as gavetas, tudo super organizado, né? A riqueza de detalhes que fazem a diferença pra dona de casa, né? Pra manter tudo arrumadinho. Agora, dá só uma olhada na profundidade, olha só, gente, o capricho, né, do projeto, pra que realmente você tenha muita praticidade aí no dia a dia. Agora, tudo realmente sob medida. Sob medida, qualquer espacinho, 1,03m, 55cm e meio, se for preciso, não tem restrição nenhuma de modulação. Agora, final de ano tá chegando, é importante que as pessoas se antecipem, né? Exatamente, vem, faz o projeto antecipado, já pra nós podermos, até o Natal tá com tudo bonitinho. Tá prontinho agora, não só casa, viu, casa de praia, de repente, ambiente corporativo também. Também, todos os ambientes nos fizemos. Agora, vamos falar da parte mais importante, né, que é a condição de pagamento. Aqui, os nossos planos são imbatíveis, condições sob medida. Pode fazer parcelado com 15% de desconto em até 10 vezes. E também temos uma condição especial com 30% de desconto pra quem quer fazer à vista. Olha, eu já gostei, se fosse você não perderia, endereço é fácil. A Cristóvão Colombo, 1778 e o telefone é 3029-5161. Via móvel e aproveite.